Como eu faço em todos os programas, Samanta, eu ofereço um livro para o nosso convidado. E como eu já lhe mandei muitos livros em português, agora eu vou lhe mandar uma versão, uma breve introdução ao direito, publicado no México, que é este livro aqui. Uma edição, aliás, muito interessante, a capa, o famoso quadro que nós temos do Michelangelo sobre a filosofia, os grandes filósofos da antiga idade, o trio áureo da filosofia grega. E aquela introdução que, no fundo, é uma breve introdução ao direito natural, porque você sabe que eu sou um jus naturalista. Mas, voltando ao nosso tema do parecer, um dos argumentos que foi apresentado é de que teria que ser levado o caso ao Tribunal Penal Internacional porque o Presidente da República seria um genocida. E esse argumento foi muito bem rebatido. Eu gostaria que você abordasse esse argumento do ponto de vista jurídico para os nossos telespectadores. Bom, primeiro, eu queria agradecer. É sempre uma alegria receber os seus livros, professor. Fico muito contente. Realmente, há imputação de prática de genocídio e de extermínio da população civil sob o argumento de que o Presidente adotou uma política de descuido com relação à população indígena, com relação à crise de oxigênio em Manaus e à questão do tratamento precoce. Então, nós enfrentamos cada um desses elementos. No que diz respeito à população indígena, nós pegamos todos os programas que foram feitos pelo Presidente da República e o que chama a atenção é que a União, mesmo antes da Organização Mundial da Saúde declarar o estado de pandemia, já tinha tomado precauções em relação à população indígena. Claro que nós podemos concordar ou discordar com o tipo de programa que foi adotado, mas não podemos acusá-lo de inércia ou de desatenção com essa população. Na questão da crise de oxigênio em Manaus, nós temos todos os relatos de que o Ministro da Saúde mandou uma médica para lá, estava acompanhando, foi fornecido toda a assistência em relação à crise. E no que se diz respeito ao tratamento precoce, é preciso dizer que a União estava apoiada num parecer do Conselho Federal de Medicina. E esse parecer nada mais faz do que reconhecer um direito que já existe há muitos anos, ou seja, de que o médico, dentro da sua autonomia, pode receitar um remédio que ainda não tenha eficácia comprovada, desde que seja indicado pelo médico e o paciente tenha esse conhecimento e concorde com o uso desse remédio. Portanto, a divulgação do tratamento precoce não pode ser considerado um crime de genocídio. É importante analisar a conduta da União e do Presidente dentro de um contexto de uma pandemia. Dentro de uma pandemia, o que menos se tem são ter certezas, muito menos certezas científicas, porque não há tempo para fazer estudos que comprovem a eficácia ou não de tal medicamento. Vários países, isso não foi algo que aconteceu no Brasil, adotaram diversos protocolos ou diversos remédios que muitas vezes não surtiram o efeito desejado, mas a adoção desses remédios jamais foi com o intuito de matar pessoas. O intuito sempre foi o de salvar pessoas. Não quer me parecer que possamos julgar o chefe de Estado que adota um ou outro tratamento como algo por genocida. Não há intenção de ser remédio, pelo contrário, eu posso discordar, não. Mas a intenção é salvar vidas. E sempre, em qualquer momento, o que deve prevalecer é a autonomia do médico e do paciente. Isso foi preservado. Portanto, não há que se falar em genocídio nenhuma dessas hipóteses. Não, inclusive, Samanta, um aspecto que realmente impressiona é que, quando falo de 500 mil, 600 mil mortes que atingimos, como se ele fosse responsável pelas 600 mil mortes. Quase todos os que morreram com tratamento em hospitais, assistidos pelas melhores equipes de saúde especializadas nessa luta. Muitos dessas equipes morreram também de covid contaminado. Ainda não existe um remédio. O que nós temos é vacinas. Mas, uma vez contraída a moléstia, nós não temos ainda remédios para isso. Como você disse, os remédios foram sendo adotados nos países. Durante muitos anos, o Brasil teve, muito tempo, o Brasil teve, outros países europeus com índice por 100 mil habitantes, muito superiores ao Brasil em nível de morte. Mas o dado interessante é que dá a impressão nítida que o que se pretendeu é que é uma questão política e não exatamente descobrir a responsabilidade em relação à covid. Mas, no caso do Tribunal Penal Internacional, o mais importante é o seguinte. O artigo que faz menção a crimes contra a humanidade diz que tem que haver a intenção de matar. Por exemplo, o Hitler teve a intenção de matar os judeus nos campos de concentração. E tinha as câmaras de gás. Aí, evidentemente, o genocídio, o crime contra a humanidade está caracterizado porque houve a vontade. Ora, o que nós sentimos é que houve a vontade de curar. E não havia remédios. E todos os que estão procurando na CPI não sabem quais são os remédios. Nós não temos ainda remédios. Se eles tivessem o remédio, se você devia adotar esse remédio, eu dou esse outro. E é aquilo que se disse, e você colocou muito bem. O médico é que vê de acordo com o paciente de que maneira ele poderia melhor tratar. Entende? O número de mortes em relação aos contaminados foi muito grande, mas os contaminados no Brasil, para 600 mil mortes, foram 21 milhões de contaminados. O que representa foi a maior pandemia do mundo nesses últimos 100 anos. E isto é que teria que ser examinado. E cada país lutou com dificuldades. Você colocou muito bem. Mas houve ainda outros aspectos, porque você teve o papel de fazer, digamos, além de escrever a sua parte, de fazer a junção das outras partes. Foi a nossa relatora geral no parecer, não é? E outros aspectos que você gostaria de abordar no parecer para o nosso telespectador conhecer. Eu acho que um dos aspectos importantes diz respeito também à questão da vacina da Pfizer, não é? De que o presidente deveria ter assinado o contrato com a Pfizer, que tinha uma cláusula que realmente isentava, como isenta, a Pfizer, de qualquer responsabilidade quanto aos efeitos da vacina. E o presidente se negou a assinar esse contrato. E eu lhe digo, eu acho que se ele tivesse assinado, ele sofreria consequências jurídicas se não tivesse autorizado por uma lei. Porque realmente houve muito pouco tempo para saber quais são os efeitos dessa vacina. E quando a gente fala em um presidente assumir essa responsabilidade, nós estamos passando possíveis indenizações, Deus me perdoe, mas um possível efeito talidomida, como colocamos no parecer, para a responsabilidade da União, para os cofres públicos arcarem com isso. Nesse lado, assim, nessa questão, não existe um lado certo ou errado. A empresa, a indústria farmacêutica, ela fez uma vacina num tempo recorde, ela também não tem condições de manter e de suportar possíveis efeitos dessa vacina. E, por outro lado, o Estado que também não tem condições de suportar isso. Então, essa foi, na realidade, a demora da contratação da vacina da Pfizer. Agora, quando o Congresso Nacional, por meio de uma lei, autoriza que se celebre esse contrato, aí sim o presidente da República está respaldado para fechar a compra das vacinas. Eu digo isso sem nenhum temor. Se eu fosse assessora do presidente, eu diria, presidente, não, assine. Porque o senhor vai ter que responder por isso, e o senhor nem pode sem uma autorização do Congresso Nacional, porque isso vai mexer em questões financeiras. Então, eu acho que foi um ato de cautela. A questão de colocarem também, presidente da República, aspectos do Código Penal, como causar epidemia, Ora, ninguém sabe quem causou a epidemia, né? Ou o que causou essa epidemia, ou como esse vírus surgiu. O fato do presidente da República reunir pessoas, também eu não posso dizer que ele está indo contra as normas da saúde pública. Porque, para isso, eu preciso ter uma intenção. Ou seja, o presidente participa de encontros com a intenção de disseminar o vírus. Só que cabem uma série de perguntas. Alguém sabe se as pessoas que estavam nessa evento e já estavam todas vacinadas? Se já tinham contraído a doença e estavam com os anticorpos em alta? Segundo, essas pessoas tinham sido testadas antes? Qual foi a vítima direta desse evento? Isso não é possível. Isso são relações muito abertas que, do ponto de vista penal, não se sustentam. Eu preciso mostrar a intenção de matar e de disseminar o vírus e quem foi a vítima direta. Eu não posso simplesmente dizer também que o presidente da República, porque não usa máscara ou fala do tratamento precoce, ele está ampliando a pandemia, agravando. Não, ele está protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão é para todos, inclusive do presidente da República. Eu posso não concordar, mas eu defenderei o direito dele de dizer que isso é uma democracia. Nem há dúvida. Estamos chegando ao fim do programa e é um dado que também, naquilo que disse a professora Samanta, que é importante para o espectador saber, é que uma das clausas era o seguinte. Se desse um efeito coletivo de milhões e milhões de pessoas sofrerem o efeito da utilização da vacina Pfizer, teriam o direito de um foro fora do Brasil, que seriam os Estados Unidos, de pegar, inclusive, penhorar os bens do Brasil que estivessem no exterior, até prédios de embaixada, etc. O que vale dizer? Para um advogado brasileiro público concordar sem autorização do Congresso, seria uma responsabilidade enorme. Por outro lado, eu compreendo os advogados da Pfizer. Nós não sabemos o que vai acontecer se houver milhões de casos no futuro. Não é a talidomida que foi para vir 30, 40 ou 50 pessoas. Serão milhões. O laboratório não vai resistir. Essa é a razão pela qual a lei era necessária. Minha querida Samanta, estamos no fim do programa. Quero agradecer muito a sua participação e agradecer de ter participado da equipe, porque cada um fez o seu papel. Eu tenho a impressão que o trabalho saiu redondo. Saiu um trabalho em que foi possível os quatro estilos diferentes, de quatro professores titulares de universidade, e de ser o livre docente, quer dizer, de uma importância na Universidade de São Paulo, coordenar esses quatro estilos, fazendo um parecer absolutamente tranquilo. e que está à disposição de todos os telespectadores no site www.gandramartins.odv.br. Muito obrigado pela sua participação. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho